O que que foi, bebês? Vocês não param de chorar hoje! O que que tá acontecendo? Ah, já sei, só pode ser fome, né? Então, ó, toma uma mamadeira. Não, não quer uma mamadeira? Ah, e você? Mamadeira, ó! Hum, que delícia! Ai, não, não é isso também. E você, quer uma mamadeira? Hein? Hein? Ai, não, eles não param de chorar, pessoal. Ah, só pode ser a chupeta, né? Pronto, vamos resolver agora esse problema desse choro no todo. Toma só a chupeta. Ah, mas não para de chorar mesmo assim. Então a chupeta, não é a chupeta que vocês querem? Não? Não é a chupeta, hein? Vocês não querem a chupeta, não? Ah, não, e agora eu não sei o que eu faço. Mamadeira, chupeta, nada funciona. Ah, já sei! Vocês estão sentindo falta do irmãozinho. É aquele que está faltando pra coleção, né? Ah, então peraí que eu vou resolver isso. Olá, meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Vocês já sentiram, né? Vídeo com Tiny Toys aqui no canal é sempre sinônimo de muita bagunça, mas também de muita diversão. E como vocês viram aí no começo do vídeo, esses três bebezinhos estão num chororô sem fim hoje. É, agora eles pararam um pouco de chorar. E eles estavam chorando porque eles querem muito que chegue um novo irmãozinho aqui pra família, pessoal. Pra quem não sabe, pra completar a família Tiny Toys, você precisa ter quatro bebezinhos diferentes. E eu já tenho três bebezinhos. Ai, meu Deus do céu, é hoje, é hoje que esses bebês vão acabar com todo o quartinho. Então, pessoal, eu já tenho três dos bebezinhos. Tenho esse moreninho aqui que é muito lindinho, foi o meu primeiro bebê. Ele é um menininho. Tenho essa menininha aqui que foi a minha segunda bebê. Muito lindinha. Tenho, fica aqui filhinha, pronto. Tenho essa daqui que foi a minha terceira bebê. Ela é muito fofa, também é uma menininha. E agora, ai, desisto, gente, desisto. Querem virar tambalhota, virar estrelinha? Fiquem à vontade, tá bom? Pode ficar lá lançando de um lado pro outro. E pra completar a coleção, eu preciso de mais um menininho. E ele acabou de chegar. Na verdade, ele está chegando, pessoal. Então, enquanto ele não chega, vamos ficar aqui brincando com os Tiny Toys que eu já tenho. Ai, ela espirrou. Vocês viram? Ela espirrou. Gente, a coleção Tiny Toys é muito legal porque eles fazem assim, o que eles quiserem. Eles ficam balançando, fazem sonzinhos de bebês. E quando eles ficam assim, sentadinhos, eles ficam assim, de um lado pro outro. Mas, de repente, eles caem e ficam balançando muito, pessoal. É muito divertido. Eles têm sensores na barriguinha. Vou mostrar aqui com esse meu menininho. Eles têm sensores aqui na barriguinha. Então, quando você faz assim, eles sentem cócegas. E fica fazendo esse barulhinho. Que quer dizer que ele fique balançando de um lado pro outro. Quando você deixa ele assim, em pé, ele também balança de um lado pro outro. Mas, de vez em quando, ele cai, pessoal. E daí, ele fica rolando. Eu vou deixar agora todos eles em pé. Vamos ver quanto tempo demora pra algum deles cair, né? É muito rápido, pessoal. Você coloca de pé e logo ele já cai pro lado. Pronto. Deixei agora todos eles de pé. Daqui a pouco, algum cai, pessoal. Daqui a pouco, algum dá um pulo assim e fica balançando. Vou colocar esse daqui bem no meio. E aí, aqui no quartinho, eu já mostrei pra vocês. Eu fiz várias coisinhas, né? Aqui tem o banheirinho deles. Aqui tem a banheira de tomar banho. Ali tem o berço, o cadeirão de papá, o carrinho e o andador. Bom, eu acho que... Olha só, pessoal. Ela vai cair. Ela vai cair. Não, não caiu. Nossa, como eles estão comportados. Bom, vou aproveitar que eles estão bem comportados. E vamos, então, fazer a chegada do novo irmãozinho Tiny Toads. Olha a alegria deles, pessoal. Ai, meu Deus. Então, pessoal. O último que estava faltando pra minha coleção é esse daqui. E ele vem nessa caixinha super fofo. Está escrito assim. O amor agita. E eu também. Você fala comigo e eu respondo. Ele responde na voz de bebê. Na verdade, não dá pra entender muito bem o que ele fala, né? Porque só somos irmãos de bebês mesmo. Mas é muito fofinho. Aqui está escrito Tiny Toads. E aqui está escrito. Minha pele é muito macia. E você pode tocar na pele do rostinho dele por essa abertura que tem aqui na lateral da caixa. Aqui na parte de trás mostra os outros acessórios também desta coleção. Não sei se eles virão para as lojas de brinquedos aqui do Brasil. Mas se vierem, vai ser super legal ter todos esses acessórios também na coleção, né? Tem o carrinho, o berço, a cadeira alta, que é o cadeirão de papá. E a banheira. Muito fofo, né? Então agora vamos abrir a caixa. Aqui na parte de cima já tem o manual de instruções. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o manual de instruções. Agora parece que os bebês ficaram calminhos. Acho que agora todos eles ficaram um pouco mais tranquilos. É, quase, né, pessoal? Quase ficaram mais tranquilos. Bom, aqui está o manual de instruções. E nele você aprende tudo o que o seu bebê Tiny Toads precisa. E aí você pode dar comidinha. Aqui mostra como deixar o sentado. Aqui mostra que ele balança e tem o toque na barriguinha. Aqui os acessórios que vem com ele. Pode ser a mamadeira ou a chupeta. Aqui mostra que ele entende, né? Quando você fala com ele, ele responde. Aqui balança sentado, balança em pé e rola de um lado pro outro. Bom, outras informações. E agora vamos para a caixa, pessoal. Vou tirar esse meu novo bebezinho aqui. As cores meio que definem, né? Se será um menino ou uma menina. Mas na verdade você é quem escolhe, tá? Você é quem escolhe se será um menino ou uma menina. Olha só que fofura esse rapazinho que acabou de chegar. O cabelo dele é muito engraçado. Olha só esse penteado. Parece um topete, mas aqui embaixo tem uma outra parte. Não sei, eu achei engraçado esse cabelinho dele. Porque parece até que tá amarrado. Sabe aqueles coques que tem no topo da cabeça? Sei lá, é um cabelo bem engraçado. Os olhos dele são verdes, a boquinha abertinha assim. E a fraldinha é azul. A perninha dele é articulada. Você pode deixá-lo em pé ou sentado. Os bracinhos também. Você pode rodar assim os bracinhos. Deixar abertinho ou fechado. Quer dizer, fechado não, né? Meio assim só. Na parte de trás ele é assim. Daí aqui tem uns botões para você ligar. E normal, que é quando ele vai fazer o som e também se mexer. O desligado é no meio. E aqui é som de only. Que quer dizer somente som. Somente a voz de bebezinho. Então vou ligar agora. Vou deixar ele aqui. Ele já está ligadinho. Primeira coisa que ele falou foi mamar. Deixei ele aqui. Ele está balançando um pouquinho. Pessoal, daqui a pouco ele cai, né? E aqui dentro da caixinha ele vem com um acessório. Que pode ser, como eu já falei, a chupeta ou a mamadeira. No caso desse menininho, ele veio com a mamadeira. Olha que fofura, gente. Ah, já caiu. Já caiu. Foi só ver a mamadeira e ele já caiu. E parece que os irmãozinhos estão dando risada, né? Será que ele está com fome? Normalmente os bebês chegam com fome. Então vou dar um pouquinho de mamar para ele. Olha só, pessoal. Ele está mamando. Vocês estão ouvindo? Ele faz o barulho da sucção na mamadeira. Eu acho que agora ele já está satisfeito. Que bonitinho, gente. E aí você também pode colocar nele outros acessórios. Mesmo que não tenha vindo com esse. Por exemplo, a chupeta. Olha só. Ele também segura a chupeta. E olha que bonitinho que ele ficou com essa chupetinha roxa. Ficou bem bonitinho, né? E agora, pessoal, a família está completa. Vocês já estão prontos para muita diversão juntos. Olha só, pessoal. Essa turminha. Que bonitinho. Meu Deus do céu. Já vai começar. Já vai começar a deitar e rolar. Vou deixar ele sentadinho assim. Vamos ver se ele fica melhor sentadinho. Você arruma a perninha dele assim e deixa ele assim. Aí ele começa a balançar. E olha, já está balançando. Olha lá, pessoal. De um lado para o outro. Bom, o que eles gostam mesmo, realmente. Ai, meu Deus do céu. É de cair e rolar, né? Eu acho que é a brincadeira preferida deles. E é muito engraçado vê-los assim, né? Balançando de um lado para o outro. Vou fazer uma cosquinha na barriga dessa daqui. E agora todos estão gargalhando bastante. Bom, agora eu vou deixar eles brincando. E vocês vão ver como eles se divertem juntos. E vocês vão ver como eles se divertem juntos. E vocês vão ver como eles se divertem juntos. E vocês vão ver como eles se divertem juntos. E vocês vão ver como eles se divertem juntos. E aí, você já conhece os produtos da linha Peter Toys? Dá uma olhadinha no site www.playpad.com.br Barra Peter Toys Tem camisetas, canecas, almofadas, um produto mais lindo do que o outro. E tudo com muita qualidade e preços ótimos. Se você comprar algum produto, faz uma foto sua ao lado do produto que você comprou E me manda no e-mail canal.peter.toys, arroba gmail.com. Quero mostrar a sua foto aqui no meu canal. Corre lá no site playpad.com.br Barra Peter Toys E aí, você já conhece. Tchau.